E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a Feira do Gado de Campina Grande Quarta-feira, dia 23 de outubro O corredor aqui já tá bastante cheio, seu Joes aqui da Fazenda JP presente hoje Na Feira do Gado de Campina Grande, como sempre com aquelas vacas leiteiras de qualidade Vamos já filmar ali e mostrar pra vocês Mas antes peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like Deixa um comentário, ajuda muito o nosso trabalho aí A gente sempre agradece a parceria com a Prisma Poça, uma empresa de perfuração de poço Reside em Campina Grande, ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade, devido até em 10 vezes no cartão Pensou em furar um poço? É com a Prisma Poça, hein? Agradecemos também pessoal, a parceria com a Avelóis Moto A Avelóis Moto é uma moto de 95 cilindradas, fazendo aí 50 km por 1 litro Financiamento aí até em 48 vezes sem entrada, é isso mesmo pessoal Falar com o meu amigo Lucas Moto, lá em Mojeira, hein? A Avelóis Moto é uma moto completa, com partida elétrica, farol de LED Painel digital, entrada USB, aro 17, porta capacete, tanque de 5 litros E freio a disco, hein? E roda de liga leve Falar com o meu amigo Lucas Moto, a Avelóis Moto, hein? E vamos lá, vamos Começar os trabalhos aqui na fila do gado de Campina Grande Sou Joes, bom dia Como é que tá o amigo? Na luta mais uma vez Foi pra exposição, pra Armanameirim Tava lá, foi boa? Mais ou menos Trouxe quanta hoje? 12 Tudo disponível ainda? 7 Tudo com o bezerro no pé? Tudo com o bezerro no pé aí Tem primeira cria aí, novilha? Tem Seminação, treinacenização nova O leite delas, Solana? 25 25 25 de 20 as novilhas aqui, ó Agora é a primeira, pessoal Deixa eu ver o preço delas, ó As novilhas é 6,50, as vacas é 7,50 6,50 e 7,50 Deixa eu dar um giro aqui, pá 25 litros aí, as vacas, pessoal E as novilhas, 20 litros, hein Marca de qualidade, diretamente tá fazendo a JP Deixa eu dar um contato 7,50, 9,9,8,5,1,6,2,19 7,50 9,9,8,5,1,6,2,19 Lá na fazenda tem mais disponível, né? Tem vaca, tem tovia, tem toria, tem bezerra Bezerra Tem toda a genética do leite que nós temos lá Se quiser só ligar lá Ou quiser ir proxigiar lá Lembrando que é Cachoeirinha Pernambuco, não é isso? Cachoeirinha Pernambuco Cachoeirinha Pernambuco Então aí, pessoal Quiser adquirir uma vaca leiteira Com uma genética de qualidade O seu Joetos aqui, ó Se o cara quiser adquirir o seu trai Entrega aqui também, né? Cachoeirinha Pernambuco Já aconteceu muito isso, né? Na região, né? Cachoeirinha Pernambuco Obrigado Boa feira, tudo bom? Então tá aí, pessoal Se quiser adquirir uma vaca boa Com genética de qualidade Diretamente da fazenda JP Falar com o seu Joetos aí Tá sempre aqui na feira de Campina Grande Ou você pode também tá ligando Ele tá mandando o vídeo Adquirindo pelo telefone E ele traz e entrega aí pra você São vacas de qualidade, hein? Mais um loto por aqui Só que aqui é mais difícil A gente pega preço Aqui é É mais complicado É um loto aqui também bom, mas O pessoal não gosta muito Pra assar o preço, não Ô Lucas, esse vermelho é teu? É não É não Olha o tourão aí, hein? Põe uma capada aí Com certeza de carroça, cultivador Agora tá gordo, hein? Como é que tá, amor? E aí, beleza, garoto? Na luta? Na luta Já vendeu que tá com as cordas aqui? Hã? E essa pareia aí? Pedindo quanto hoje? Dois e três Dois e três na pareinha Dois e três, né? Da pareia dele aí Valeu, moché, obrigado E aí, baixinho, como é que tá aí? Na luta não? E esse tourão aí, baixinho? Tem preço ou não? É mil e cem Mil e cem a pedida É O boi, o boi, o boi, o boi aumentou Mas o bicho de sol tá do mesmo jeito, né, baixinho? É a mesma coisa ainda, né? O boi, o boi não ainda vende, mas Aí, ó Ainda pra botar preço ainda Pra botar preço Valeu, baixinho, obrigado Valeu, baixinho Um lote aqui, ó Tem um neloro bom aqui, ó Esse neloro primeiro aí Esse, Matheus Esse aqui, Matheus Olha esse touro Esse aqui? Hum Esse aqui é mil e quatrocentos Mil e quatrocentos Mil e quatrocentos E outro? Isso Outro é mil reais Mil conto Mil conto É um bode É É um bode Aí, ó Só tem ele só, Matheus, hein? E tem aquele mil e quatrocentos Olha o mil e quatrocentos Amarrado, né? Tem Olha lá, tanto preço Tem a nelorinha mil e quatrocentos Olha a pintadinha R$ 2.100 Pedindo E o pequenininho lá é R$ 600 É o Matheus É ele, lá se quiser Na hora, Matheus Obrigado, gente Valeu, meu amigo Vai com frio ainda? Hã? É pra ele se esquenta a feira Hã? E essa parinha, oi? Dois conto pra vender aí Dois conto pra vender ligeiro? Ligeiro Meu amigo É doze borrego, né? Ah, doze viseu bom É, tem mais no preço de borrego Aí, ó Doze São bons todos, né? Olha que bom Olha, meu filho Tá meio rouco Tá meio chumbado Poeira demais É poeira Olha quando a gorda aí, ó Olha que a gorda toda, hã? Ih, ô, já bezerrada Pedindo a R$ 800 enrolado R$ 800 enrolado É ótimo aqui, esse preto, ó Seu Zé Como é que tá, Seu Zé? Esse aqui é o Seu Zé de... No Seu No, que diga Seu Zé de No de Lagoa Nova Já tem hoje O lotozinho aí do Seu Zé aqui, ó A bezerradinha aí Tudo encabestrado aí A bezerrada é a conta hoje, Seu Zé? A conta hoje Rapaz, essa bezerrada Eu já vendi quase tudo Tá quase tudo vendido já, né? Tá quase tudo vendido aí Quase tudo macho, né? Tudo macho, é Tudo macho Machinho aí, pessoal Valeu, Zé, obrigado Valeu, meu amigo Valeu, valeu Ó, aqui tá Tá cheio, hein? Aí é pesado, ó Fala, boi Corre, nida Corre, cagulho Os boi arrumados Ainda tem, Zobriga? Tem seis ainda Olha Seu Biga Tá com seis aqui Ainda disponível Essas cinco Menorzinhas, né? A conta, Zobriga Mil licenças Tudo fêmeo, Zobriga Tudo fêmeo Os lavrados Aquele que tá pro tralhar, né? E aquele outro ali Dois holandês, né? A mil e duzentos Mil e duzentos holandês Isso aqui, ó E o outro de lá Mas já vendeu alguns, Zobriga Já hoje Vendeu já, né? Graças a Deus, né Zobriga? É Tomando uma lua aí Tomando uma lua lá Pateado de Obrigado, Zobriga Tudo de boa, rumo? Valeu É brabo, hein? Cuidado Beleza Desencapa uma raquinha gorda aqui, ó Solteira, essa vaga Solteira Gordinha Boa toda aí, ó Solteirinha aí, ó Quanto é ela, Zobriga? Dois e sete cento, né? Só tá com ela, Zobriga Tem uma paridinha já também Obrigado, Zobriga Ó, Felipe, ó Felipe Tá com essa vaca quando é vendida? Essa vaca eu vendi através do canal, Carminho Agradecer até o canal aí Coisas da Paraíba Que tá sempre ajudando nós Reconhecendo nosso trabalho, né? Verdade Contando com a verdade Vendo pro meu amigo José de Serra Redonda Essa vaca aí José de Serra Redonda? É, vai pra Serra Redonda Hoje essa é uma mistiça de? De Girolanda Girolanda O leite dele é bom, Felipe? É, garantir dezoito litro a ele Vai dar tudo certo em nome de Jesus Dezoito litro a ele Garantido a ele Ah, tá novinha Três dias de parida aí E eu tenho mais em casa pra vender Tem mais em casa? Tenho, tenho aqui parida Daqui pra amanhã de manhã pare E tem outra parida A parida tá fazendo quanto? Fazendo dezessete, dezoito também Boa, boa Tá com o outro dia de parida Ah, tá recente Eu vendo e garanto Eu vendo e garanto E vai dar pra chegar mais Daqui pra sábado chega mais Em nome do Senhor Jesus Contato? 839-8609-7136 Mais uma vez 839-8609-7136 Quiser adquirir e fazer igual ao José? É, pode ligar pra mim Que aqui eu vendo e garanto Eu não me tiro não Vendo o que tem Não ligue pra tirar o tempo? Não ligue pra tirar não, é Porque o homem é o culpado O homem é o culpado Eu trabalho, graças a Deus Procurso Então quiser adquirir uma raca boa Com o Filipe aí, pessoal É, pode ligar pra mim Igual aqui Igual o rapaz adquirir outra rede O canal, ó É bem atendido Ó, vim, tu faz um vídeo Mostra pro cara Manda pra ele, né É, mostra o vídeo Mostra tirando leite Mostra tudo O processo tudo É Aí se o cara Se tirar defeito eu não vejo não A ninguém Aí se o cara quiser interesse Faz igual o rapaz fez aí José do Serra Redonda José do Serra Redonda aí, ó Primeiro comércio de muitos Em nome de Deus Valeu, vim, obrigado Valeu, carlinho Tamo junto Qualquer coisa aí, pessoal Já adquiri também Uma com o Filipe, ó Chama no zap Bora, vai Opa, velho Que bom Uma novilha parida Uma novilha parida O piseu é que é bom, hum Faz no leitinho já, Juan Não riu ainda não É recente, né É Paridinha assim quanto Hoje Tô com 3,700 3,700 nela aí, ó Primeira aqui Ah, aqui, ó 4,500 essa outra aí 4,500 essa daqui, pessoal Leitinho bom também, né Claro Vamos encerrando por hoje Aqui a Feira do Gato Campina Grande, pessoal Se inscreve no canal Deixa um like Deixa um comentário Agradeço a parceria Com a Cacto Bolos e Torta Diretamente de João Pessoa Capital É a Cacto Bolos e Torta, hein A Cacto Bolos e Torta